Na próxima terça-feira, as suspeitas de irregularidade encontradas envolvendo o cruzeiro, divulgados pela Globo, completam um ano. Ainda não há conclusão do inquérito instaurado pela Polícia Civil e com o acompanhamento do Ministério Público. Um dos braços da investigação é em relação ao contrato firmado entre o cruzeiro e o empresário Cristiano Richard Dois Santos Machado. Os investigadores suspeitam que Itaí Machado e Sérgio Nonato, então dirigentes do clube, possam ter se beneficiados em dois contratos assinados com o empresário, recebendo valores em um esquema conhecido como rachadinha. A suspeita da polícia tem como base o segundo contrato firmado entre as partes, em 3 de abril de 2018, um mês depois do primeiro acordo, em que o cruzeiro afirma não ter condições de pagar o empresário, mesmo ainda com o prazo até o fim de 2018 para efetuar o pagamento, e cede porcentagens dos direitos econômicos de 10 jogadores, inclusive de uma criança, hoje com 13 anos, como forma de pagamento. A polícia civil investiga se Itaí Machado, então vice-presidente de futebol, e Sérgio Nonato, na época diretor-geral, se beneficiaram do contrato, recebendo valores pela transação de atletas que estavam na lista de sessão de direitos econômicos a Cristiano Richard. Legenda Adriana Zanotto